O Dia do Radialista é comemorado oficialmente no Brasil, hoje, né? 7 de novembro, e eu recebo aqui no estúdio os locutores da Taroba FM, Dani Quadros. Bom dia, sua linda. Olá, bom dia. Que prazer estar aqui de volta. Bem-vinda. E o amigão Abelardo. Bom dia, Abelardo. Olá, Elis. Bom dia pra você e os nossos telespectadores. Prazer inoxidável pra não enferrujar estar aqui contigo, tá bom? Muito bom. Parabéns a vocês, a todos os locutores da rádio. Depois quero falar o nome de todo mundo aqui da Taroba FM, que fazem essa programação tão incrível. Mas pra gente começar, eu gostaria de saber, Abelardo, você, na sua infância, ou juventude, quando que você descobriu que você era comunicativo ou que você gostaria de fazer rádio na sua vida? Era ouvinte de rádio, aos 8 anos, né? Já havia ganhado um rádio, um motor rádio. Minha tia me deu de presente. Passei a captar, a ouvir várias emissoras de rádio. E aos 14 veio o desejo de ser radialista. E ingressei no rádio quando na minha cidade, lá no interior da Bahia, foi a primeira emissora de rádio. E eu lembro que começou a construção, começou tudo, e daqui a pouco a gente tava fazendo... O primeiro teste era conhecimento gerais. Eu tive a grata... a nota de 9,7. Uau! Foi o segundo a passar, o meu outro colega, o Roberto, foi o primeiro, tirou 10, né? O cara era um CDF incrível. E estudávamos juntos, na oportunidade. E começamos, durante 90 dias, só falando a hora certa, naquela época... Faz experimental, né? Exatamente. E aí, depois, foi soltando, tal, e a gente deu sequência, né? Era um outro período do rádio, né? Exigia-se uma voz mais encorpada, mais grave, né? Uma locução muito desenhada. Hoje, mudou muito já esse perfil de comunicação, né? As pessoas... o rádio é mais conversado hoje, é mais descontraído. Mas naquele período, não era qualquer pessoa que poderia ser locutora ou locutora. Eu tentei naquele período ter um vozeirão, né? Mas aí ficou uma vozinha de taquara rachada, tá? Eu falei, vai assim mesmo, né? Porque tinha uns que... Oi, tudo bem? Como é que você está? Além do normal, os caras, parece que tomavam caco de vidro, né? Pra dar uma grossada no negócio, né? Era bem louco. Dani, há quanto tempo você está na profissão, como comunicadora? Há 10 anos. Não, são 12. Dois antes de vir pra cá. Dez anos que eu estou aqui, que eu vim pra Cascavel e trabalhar na Tarobá. O meu desejo começou desde os 14 anos, eu comecei a fazer teatro. O meu caminho começou por essa interpretação da voz. Eu sou atriz profissional, mas no meio do caminho eu me desapontei com a carreira de atriz. De viver de teatro. E nesse meio tempo eu conheci um locutor. E foi ele que disse que eu poderia usar essa interpretação na voz. Tanto que entra nesse assunto que você falou. Eu não tenho aquele vozeirão, né? Que antigamente tinha que ter. Exigia-se, né? Mas eu uso a comunicação mesmo, essa interpretação. A interação com o público que é gostosa. A brincar e é assim que eu fui entrando nesse mundo da locução. Até eu preciso mandar um abraço aqui pra Guanair Vila, que eu sempre falo isso, porque eu fiz rádio graças a ele. Eu me ouvia e eu achava horrível a minha voz e eu puxava bastante o R, né? A gente ainda puxa, né? Porque, esporte, né? Eu colocava o R, mas eu não deveria. Eu tento disfarçar, mas... Você sabe que nas antigas a rádio tinha o divisor. Tinha o sonoplasta e tinha o locutor. Na frente do vidro eu escrevia um R grande, porque eu falava, você, né? Sempre era assim, pra poder tirar aquele R ali onde não cabia. Pra ir se corrigindo, né? Na época das cartucheiras ainda, né? Gente, deixa eu citar os outros locutores da rádio pra parabenizar a todos, né? Tem o Bonfim, queridíssimo, todas as manhãs. O Rafa, gente. Vocês têm que acompanhar toda a programação, que é muito interativa. Tem o Lili, o compadre. Tá aí o Lili na sua tela. Aí, Abelardo, amigão Abelardo. Aí, o Rafa, que eu já tinha falado, não tinha aparecido ainda. Querida, queridíssimo, compadre, o compadre Antônio, sempre também trazendo informações. A nossa Dani Quadros, querida. Você tal, não sei se vai ter imagem de todo mundo, mas tem também a Raquel, que faz parte, né? Dessa equipe, esse timaço, o Hélio, que tá aí na sua tela agora. Tem também o Edu, o Antoniel, o Teixeirinha e o Black. Tá aí o Antoniel agora. O Black é aquela coisa que a gente fala, né? Daquele vozeirão, né? Encorpado, né? Que parece que a pessoa fala perto da gente e vibra. E é natural, né? E é altamente natural. Que bacana. Então, parabéns a todos os doutores da E-Black no ar, que fazem parte, né? Da equipe da Taroba FM e que tratam esse público com tanto carinho. E por isso que a Recíproca é verdadeira também, né? Que a participação na rádio é gigantesca. Não é, Dani? É isso mesmo. Nós somos uma grande família, né? A gente faz parte do dia a dia, do cotidiano dos ouvintes e eles da nossa. É uma grande família. Eles dão esse retorno. Gente, vamos falar agora do show Zasco que vai ter no fim de semana? Sexta-feira, hein? Sexta-feira. Conta dessa parceria do Grupo Taroba de Comunicação, Abelardo. É uma parceria com o Futebol Clube Cascavel, né? Uma vez que esse ano não deu pra gente realizar o mega show, que já era uma tradição do Grupo Taroba de Comunicação, em virtude ainda da pandemia. Estamos com os resquícios da pandemia. Então, aproveitando aí essa parceria com o Futebol Clube Cascavel, a gente tá assinando esse show, né? E vai estar apresentando. E aproveitando pra comemorar também os 12 anos da Taroba, que é no próximo dia 16 de novembro. Que comemoração, né, gente? Gustavo Lima, todos os apresentadores, os locutores do Grupo Taroba de Comunicação estaram presentes nessa noite linda. Ô, Dani, tem ingresso ainda? Ele faz parte da nossa história. Ele vem em dois estúdios VIPs, vem em mega show. Então, é um cara totalmente familiar com o Grupo Taroba. Eu lembro que ele veio muito novinho pra cá. Exatamente. Lá no início da carreira dele, né? Tinha no embargo. Era feinho, gente. Era um inverno. Como mudou, né? Ô, Dani, tem ingresso ainda pra quem quiser participar desse show lindo? Tem. Inclusive, nós temos sorteios durante toda a programação, em todos os programas, até sexta-feira. Então, tem que acompanhar a 95.7. E a gente tem um presente pros seus telespectadores também. Ah, bom, tava esperando. Já ia cobrar. Diga lá, Dani. Temos um par de ingressos pra sortear. Então, pra primeira pessoa que mandar no seu WhatsApp aqui... Ó, 991-22-2899. O primeiro que falar eu quero vai levar esse par de ingressos, né? E vai muito bem acompanhado a esse show do Gustavo Lima. 991-22-2899. Diga eu quero. E o primeiro que enviar, a gente já vai falar quem é o sortudo ou sortuda que vai no show do Gustavo Lima. Olha aí, já temos Cássio do Maria Luiz, aqui do bairro onde fica a sede do Grupo Taroba de comunicação. Cássio, parabéns. Leva a sua acompanhante ou acompanhante e a Ana vai entrar em contato com você pra combinar a retirada dos ingressos, então, aqui na TV Taroba. Gente, obrigada. Adoro receber vocês aqui. Poderiam vir mais vezes. Gostaria que vocês complementassem falando do horário dos seus programas, né? Convidando o nosso público a participar também. Começamos pelo Abelab, que é cedinho, né, Abelab? Às 4h às 7h da manhã, de segunda a sábado e agora das 17h às 19h de segunda a sexta. E pra estar às 4h na rádio, você acorda que horas, Abelab? 3h, 3h e meia, estou desembarcando aqui. Você dorme à tarde? Você dá uma compensadinha? Durmo à tarde, um pouco de manhã, né, assim, algumas prestações. Dorme às prestações. E às 9h da noite, ninguém me encontra mais. Ossos do ofício. É, mas é show. Aliás, dia 16, vou estar completando 12 anos de Grupo Taroba. Que bacana. Volta aqui pra gente comemorar juntos, combinado? Dani, conta pro pessoal o seu horário, faça esse convite, né, pra quem ainda não está acompanhando ou não pode acompanhar todos os dias ou em todos os horários a programação da Taroba. O meu horário é esse, inclusive, tô... Tá matando o serviço lá. Tô matando. É das 11h às 3h. Das 11h da manhã, das 11h a 1h, eu fico na companhia do Bom Fim, no programa da hora. Aí depois o Bom Fim vai pro descanso dele, da 1h às 3h, aí eu fico sozinha no programa Conectados. Sempre com muita interação. Obrigada, tá? Por participar. Imagina, sempre um prazer. Voltem mais aqui, a gente tá tão pertinho e acaba se vendo um pouco. Isso, exatamente. Grande abraço.